Prestem atenção nesse vídeo. Nesse vídeo eu estou mostrando para vocês como que nós fazemos o encontro do granito no revestimento. Percebam que nós não cortamos o revestimento faceando com a pedra, por isso o acabamento ficou melhor. Quando você corta o revestimento onde a pedra termina, fica um acabamento muito grosseiro. A dica que eu vou passar para vocês agora é uma técnica que nós usamos para granito, que é chamada de corte da cava lateral. Nós fazemos uma cava na pedra para fazer o encaixe no revestimento. Dessa forma, quando a pedra encosta no revestimento, ele dá um acabamento perfeito como vocês estão vendo aí. Só isso aqui embute na parede e isso aqui limita o chumbamento, isso aqui encosta no revestimento. O que vai entrar é um centímetro e meio. Essa parte aqui embute na parede e isso aqui encaixa aqui, em cima do revestimento. Tanto é que a gente corta a parede um centímetro antes, então a pedra vai morrer aqui, mas a gente corta ela antes para embutir lá dentro. Vai ficar um acabamento perfeito. A gente tirou um pedaço da pedra da cava aqui, isso aqui até aqui, certo? A gente tirou um pedaço para que aqui fique limitado, aqui fique embutido e aqui fica com o acabamento perfeito. Em vez de você cortar o revestimento, a gente corta a pedra e encosta a pedra no revestimento. Aí fica top. Super técnica, top mesmo, para você ter um acabamento de altíssima qualidade em acabamentos com granito. O acabamento de cava lateral, pessoal, nós fazemos um corte na pedra e não no revestimento. Dessa forma, nós encutimos a pedra dentro do revestimento e a parte que nós cortamos, ela faz um faceamento com o revestimento, ficando ali 100%. É só você rejuntar a emenda dos dois com o rejunte do revestimento, que é o rejunte branco, e o acabamento vai ficar perfeito. Diferente de acabamentos que vocês veem por aí, em que o pessoal faz o corte no revestimento, aonde a pedra termina, fica aquele acabamento muito grosseiro. O acabamento de cava lateral fica um acabamento perfeito, top, de altíssima qualidade, para você apresentar para os seus clientes aí. Gostou dessa dica? Então aguarde os próximos vídeos, mais sobre a instalação desse conjunto de bancadas de granito aqui na casa dos logísticos.